A Rocha PM e Polícia Civil, numa operação conjunta, as nossas polícias prenderam um homem e apreenderam dois adolescentes, suspeitos de assassinatos e tráfico de drogas na cidade de Belém. Atenção! De acordo com as investigações que são realizadas pela Polícia Civil, o homem preso é este aí, ó! Conhecido como Oreião! Esse camarada, ele é um dos maiores assassinos da cidade, de toda a existência de Belém. O delegado Wagner Dorta é quem traz mais detalhes sobre essas prisões. Agora, na Tela da Verdade, olha aí! Nós já temos três detidos, sendo um maior e dois menores. O maior se trata de Felipe Marinho Rodrigues, conhecido por Oreião. Esse Oreião é atualmente um dos maiores assassinos da cidade de Belém. No dia de ontem, juntamente com os dois menores que foram apreendidos hoje, eles invadiram a residência no centro da cidade de Belém e tentaram matar outro indivíduo que também é envolvido no mundo do tráfico. E ontem, ainda ontem, nós conseguimos identificar esses três elementos. E, em parceria com policiais militares lá da cidade de Belém, nós iniciamos a investigação rápida, representamos pela prisão e busca e apreensão desses envolvidos e, na manhã de hoje, deflagramos a operação, a operação Sucesso, e agora esses indivíduos estão sendo encaminhados à central de polícia. Não, Rafael, não é esse tipo de orelhão, não, Rafael. Porque pela imagem aí, você está vendo que Deus abençoou ele com as orelhas, né? Que isso? Um pouco avantajadas. É por isso que o nome dele no mundo do crime é orelhão. Não é esse tipo de orelhão, não. Tu pegasse em bomba. Esse daí pegou, viu? Agora, diante do que nós mostramos agora, antes desse caso, da Operação Semana Santa, o medo que tem é de orelhão não precisar fazer nenhuma ligação e já sair pela porta da frente depois da audiência de custódia. Pelo amor de Deus, só era o que faltava, né? É a lei, moço.